E no vídeo de hoje vou trazer uma resenha completa do perfume Bull 21 da J.A. Essence, perfume que tem como inspiração olfativa o mega-hypado Zerjof Torino 21. Se você ficou curioso, se você ficou curiosa, vem comigo! Saudações, meus charmosos e charmosas! Sandro na área, Sandro por aqui! Sejam bem-vindos de volta ou bem-vindos pela primeira vez ao canal Notas de Charme. É aquele canal que, se você está procurando por perfumes mais exclusivos, pouco comentados, perfumes diferenciados, perfumes mais charmosos, esse canal foi feito para vocês, se vocês estiverem procurando esse tipo de perfume. Às vezes eu falo de perfume que está na hype também, não tem problema não, aqui a gente tenta ser eclético. Olha, como eu mencionei agora há pouco, eu vou trazer a resenha completa do Bull 21, um dos últimos lançamentos da J.A., que está dando o que falar. Eu já adianto que gostei muito, a galera já viu minhas primeiras impressões lá na live, então não tem por que fazer mistério. Gente, o perfume é muito gostoso, tem uma qualidade absurda, qualidade absurda, nível J.A. em alguns aspectos assim que você fala, poxa, esse perfume não parece contratipo, esse perfume não parece que custa isso, é realmente sensacional. Então, sem muitos rodeios, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, dá essa moral, deixa o seu like, o seu like é muito importante, o seu like que faz com que o YouTube entenda que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Agora sim, vamos lá. Galera, J.A. e C. Estelavinha, empresa parceira do canal, link do perfume assim como do site aqui na descrição, não precisa ficar procurando. Ai, qual que é o nome do perfume? Vem aqui no link, ó, aqui embaixo no link, tem aqui bonitinho. Se tiver algum cupom rolando lá no site ou no Instagram da J.A., é só utilizar o cupom de maior valor, fiquem à vontade, utilizem, usem o cupom, gente. Tem gente que compra aqui e fala, poxa, eu não sabia que tem cupom. Fiquem atentos às redes sociais, sigam o pessoal da J.A., sigam o meu canal também, gente. Vem lá, arroba notasdecharmeoficial, é verificar, tem lá o selinho azul, não tem como ter outro picareta, Sandro picareta aí enrolando vocês, só tem esse picareta aqui, tá? Galera, apresentação da J.A., dispensa comentários. Inclusive, eles trocaram aquela caixa, né, agora a parte de fora, externa, aquele estojinho é prateado, muito bonito. O frasco, essa é a apresentação, ó, J.A. Essence de la Vie, eles trocaram também os borrifadores, os borrifadores estão com uma maior qualidade, é de metal aqui, essa pecinha aqui, tá vendo? Antes era de plástico, às vezes descascava com o tempo, agora é de alumínio. Borrifador, olha só, deixa eu borrifar aqui para não pegar o microfone. Ó, meu, uma nuvem. Nossa senhora, que cheiro maravilhoso. Gente, aqui é o seguinte, o Torino 21 é um perfume de nicho, de Zerjof, uma casa italiana de nicho, exclusivíssima. Eu não tenho Zerjof aqui, o frasco, mas eu tenho decante, eu conheço a fragrância, eu conheci para poder trazer aqui essa resenha para vocês. E olha só, como eu dizia, né, o perfume, eu tenho só o decante aqui, eu consegui comparar, fiz os testes para trazer aqui as minhas impressões e vou falar o que eu achei desse perfume. Só lembrando, né, que é um perfume muito exclusivo, difícil acesso, não é todo mundo que conhece. Essa dificuldade de conhecer esse tipo de fragrância faz com que o perfume tenha uma exclusividade enorme, pessoal. Ah, Sandra, mas todo mundo vai ter o contratipo. Não. Gente, se somar, assim, no Brasilzão, poucas pessoas têm acesso ao contratipo, poucas pessoas sabem o que é um contratipo, acreditam na qualidade de um contratipo. Então, se você escutar o tio aqui, escutar o véão aqui, vocês vão conhecer um perfume espetacular. Se vocês gostam de perfumes frescos, com nuances aromáticas, ali, verdinhas, cítricas, levemente adocicadas, para usar no dia a dia, para usar todo santo dia, vocês vão gostar muito do Bo 21, tá? Muito, muito mesmo. Olha só, ele vem aqui, ó, ó, essa é a etiqueta, esse é o nome do perfume, Bo 21, ele é um eau de parfum, é uma concentração eau de parfum, como eu mencionei, volta à câmera. E falando um pouco, ainda um pouco mais sobre o perfume de Zerjoff, tá passando o frasco aqui para vocês, ó, esse frasco bonitão, só o frasco já é uma joia. E o perfume Torino 21 tem listado em sua pirâmide olfativa as seguintes notas. Começando pelas notas de saída, temos a nota de hortelã, limão siciliano, manjericão e a nota de tomilho. Nas notas de corpo, temos a nota de groselha preta, ou groselha negra, lavanda, alecrim e jasmin. E fechando nas notas de base ou fundo, temos a nota de lúcia lima, ou verbena, e a nota de almisca. E aqui nós temos o nosso Bull 21, vamos lá, Bull de touro, né gente, Bull 21 é de Torino 21. Olha só, Torino eu acho que é touro em italiano, né, ou boi em italiano, não sei. Acho que é touro, né, Bull é touro, então é Torino. E aí fizemos aqui uma analogia, olha só, o borrifador já tinha mostrado, mas não tem muito segredo, vou borrifar de novo aqui, ó, vamos lá. Vamos pegar essa saída, gente, a saída é viciante, viciante, vamos colocar o frasco para lá. A tampa ficou até dura agora de fechar. Vamos lá. Puxa. Gente, esse perfume aqui é simplesmente maravilhoso, ele tem uma saída cítrica, fresca, com nuances herbais, levemente esverdeadinhas. Tem um momento aqui, especialmente na saída, que pode lembrar um pouco aquele frescor de pasta dental, sabe, de pasta de dente, aquela coisa assim meio de hortelã, hortelã, isso provavelmente vem por conta da nota de hortelã. Ah, gente, tem um cheiro, é, sabe quando você usa uma pasta, mas não é aquela pasta de dente ardida, é algo de muita qualidade, assim, que você, sabe aquele frescor, assim, que você toma um banho, escova o dente, sai naquele tempo fresco, assim, naquele meio abafado, mas tá tudo fresco em você. Cara, esse perfume passa essa sensação. Então é um perfume que vai trazer um frescor muito grande. Ele tem junto dessas notas levemente mentoladas, por conta da nota de hortelã, e esse aspecto que provavelmente o manjericão também empresta aí, esse esverdeadinho, nós temos aqui a nota de limão siciliano, que junto aí com aspectos de lavanda, do tomilho, fazem desse perfume uma obra-prima e uma delícia pra se usar em dias de alta temperatura. A nota de verbena, que tá lá no fundo, também empresta uma coisa mais cítrica também no perfume. Apesar de estar na base, ela já sobe um pouco pra essa fragrância aqui, e vai trazer pra gente esse ar de limão, de cítricos adstringentes, né? Tem um toque aqui, como se fosse, como que eu posso dizer pra você, como se fosse algo, um chuepe, sabe? Uma bebida gaseificada, cítrica. É mais ou menos nessa pegada, só que não fica só nisso. Tem um lado aqui, almiscarado, confortável, que em alguns momentos, junto com esses toques aromáticos, podem, pelo menos remetem pra mim, algo de chá, alguma coisa assim de chá. Mas não é aquele chá adocicado ou chá frutado. É um chá mais no nível ali de perfumes como... Gente, é a nota de chá, não o cheiro, tá? Mas sabe o Mont Blanc, Star Walker, sabe aquele nível de chá? Fresco, suave, revigorante, né? Aquela coisa assim que chega até a acalmar. Ah, é nesse nível, só que com muita qualidade. Olha, é até um perigo que eu vou falar assim, mas eu tenho o Star Walker na coleção, amo esse perfume, é um dos perfumes da minha vida. Mas esse contratipo aqui, em alguns momentos, essa combinação de notas aqui, parecem superiores a um perfume de Mont Blanc. Gente, raramente eu falo isso, tá? Eu nunca falo contratipo supera o perfume importado, mas quando eu falo assim, ó, a combinação de cheiro, a agradabilidade dessas notas cítricas, essa nota de chá, pra mim, no meu olfato, são até um pouco mais bem resolvidas, tem mais resoluções do que o perfume Mont Blanc de Star Walker. Amo aquele perfume, é diferente, o cheiro é outro também, mas esse aqui ganhou meu coração. Então, como eu dizia, ele sai fresco, ele tem essa abertura levemente mentolada, pode lembrar em alguns momentos uma coisa de pasta dental com limão, é como se você fosse escovar o dente com folhas de hortelã ali, junto com um enxaguante bucal cítrico de limão, ou lima-limão. Cara, é gostoso, é gostoso. Eu tô tentando trazer referências pra vocês, que vocês talvez conheçam. Só que isso dentro de um perfume mega refinado, super gostoso. E vou além, eu consigo imaginar, eu falei isso na live, é como se fosse uma mistura de Dior Home Sport, sabe aquele lado confortável do Dior Home Sport, gostoso, refinado, fresco, com nuances frescas e aromáticas e um toque de chá. É basicamente isso que eu sinto. Eu não estou dizendo que lembra o Dior Home Sport, os cheiros são distintos. Mas a vibe, sabe a vibe? Tá aqui presente nesse perfume, remete isso com um pouco mais de força, tá? É um perfume um pouco mais forte do que o Dior Home Sport. Ele projeta mais, ele fixa mais do que o Dior Home Sport, só pra ter referência. Então, basicamente, perfume, né, sendo muito simplista aqui, ele abre fresco, tem um corpo um pouco mais aromático por conta dessa lavanda, o tomilho também empresta aqui um lado, né, mais herbáceo, né, apesar de ser uma coisa que às vezes pode até trazer um aspecto diferenciado do aromático. Aqui ele empresta um lado aromático junto com o manjericão também, que é herbal, né, traz um frescor, uma coisa assim meio de hortelã, meio de chiclete verde, mas tem lá um lado aromáticozinho. Não parece tempero, não parece cheiro de manjericão, de macarrão, de pizza. Não, é um lado, é uma combinação de hortelã com manjericão. Muito gostosa. Pra quem gosta também daquela vibe de perfumes, é de Burberry, que tem aquele lado aromático, aquele manjericão gostoso, né, não é igual, como eu disse, mas se você gosta daquela proposta, você vai gostar desse perfume. Gente, delicioso. E a secagem, por final, ele vai ter um lado ainda mais almiscarado, ainda mais confortável, um toque assim, esse perfume te aconchega, tá? Ele te abraça, ele é delicioso. Vou falar um pouco de público, até cuspir, gente, eu chego até a salivar. Olha, inclusive foi o perfume do dia hoje. Olha, público, compartilhável. Sun, compartilhável. Homens e mulheres vão gostar de usar essa fragrância aqui, porque não tem nada que caracterize ou masculino ou feminino. Embora perfume não tenha gênero, eu sempre tento direcionar para as pessoas que não se sintam perdidas na hora de comprar um perfume. Quem gosta de perfume floral, não vai querer usar um perfume amadeirado. Então, eu gosto de fazer isso, tá? Mas não tem gênero. Usa o que você quiser. Idade. Aberto também. Não tem restrições de idade para esse perfume. Uma pessoa de 12, 15 anos vai conseguir. Uma pessoa de 99 anos vai conseguir. É delicioso. É um perfume cítrico. É um perfume aromático com nuances almiscaradas deliciosas. Confortável. Perfume de conforto. Só que tem um refinamento. Tem um garbo, gente. É um perfume inspirado em um perfume de mais de 2 mil reais. Então, assim, não é qualquer cítrico. Falando um pouco sobre as estações. Olha, é um perfume para se usar o ano inteiro. Especialmente nos dias mais quentes. É um perfume realmente para dias quentes, gente. Ele suporta altas temperaturas. Em dias frios, eu acho que você precisa borrifar um pouco mais. Eu recebi esse perfume no inverno. No frio, né? Eu estou hoje, finalzinho de julho. Então, eu já tenho uns 15 dias, 20 dias que eu recebi. Estava naquele auge do frio. E eu consegui utilizar como perfume assinatura tranquilamente. Só precisei de mais borrifadas. Borrifo na roupa. O cheiro na roupa fica muito tempo. Agora, estações frescas e aquentes, tipo primavera, verão. Nossa, esse perfume... Eu vou usar muito esse perfume no verão. Com certeza. Falando de proposta, é uma proposta mais... Casual, digamos assim. Casual no sentido de que você consegue utilizar para práticas de esportes, você consegue utilizar... Embora eu recomende você utilizar ele de forma um pouco mais sofisticada, né? Então, se você quiser, por exemplo, num almoço de domingo... Nada impede de você utilizar na academia. Mas eu acho que... Use uma coisa mais aromática, mais cítrica, ou mais comum para a academia, que você vai ficar suando. A não ser que você queira impressionar alguém na academia, né? Tem essa também. Mas olha, é um perfume com uma proposta... Apesar de casual, apesar de você conseguir utilizar de camiseta, de short, ele tem um refinamento. Então, você pode usar como dia a dia no trabalho, escritório, almoço de domingo, cinema, você consegue utilizar ele no parque. Sandra, eu vou usar um boné, uma regata, um short para andar... Eu quero usar esse perfume. Tranquilo. Ele é casual. Ele não tem aquele... Sabe aquela imponência... O meu computador fechou aqui. Ele não tem aquele lado... Como que eu posso dizer? Super amadeirado, que fala, nossa, é um perfume muito formal. Não. Ele tem uma casualidade. Gostoso, gente. Como eu mencionei, para diversas... Várias ocasiões, vários trajes, tem uma proposta versátil. Falando sobre similaridade, gente. Como sempre, eu deixo aqui borrifado, né? Esse lado do cantinho aqui. Olha. É muito parecido, cara. É muito parecido mesmo. É um perfume que ele... Ele traz toda aquela experiência. Não é idêntico. Nunca vai ser idêntico a um perfume de dois mil, dois mil e quinhentos reais. Mas ele tem... Ele consegue reproduzir muito bem a experiência olfativa, o lado sensorial, né? O que é... O que remete à fragrância, o que lembra, o que você... As nuances que você sente. O perfume Bull 21 consegue trazer de forma muito legal. Muito legal mesmo. Diferenças. Olha, eu percebo... Existe uma... Além da resolução, né? Da alta definição da fragrância, parece que o perfume... A nota do... De limão siciliano e de verbena são mais potentes, são mais naturais também do que o perfume Bull 21. Mas nada que deprecia. Que você fala, nossa, parece sintético. Não, não é isso. Parece muito natural. Estou falando sério. Quando você conhecer esse perfume aqui, você não... Não é possível que isso aqui é um contrativo. Parece muito natural. Mas o Zerjof é Zerjof. Quando você compara lá... Especialmente lado a lado, tá? Você faz isso aqui, ó. Você faz assim, nossa, isso aqui. Você cortou um limão, ele tá escorrendo ainda, né? Apesar de já ter uns alguns minutos que eu borrifei. Mas, assim, pra usar, pra lembrar, quando você borrifa o Bull 21, você fala, Torino 21. Parece muito. É bem parecido mesmo. E também eu tenho a impressão que a nota de... Tanto que eu nem falei aqui. Eu não sinto tanto a nota de groselha negra no Bull 21. Ela tá presente. Ela empresta um dulçor. O perfume tem um certo dulçor de fundo. Mas a groselha negra no... No Torino, ela é suculenta. Eu sinto, pelo menos, né? Sinto ela mais suculenta. E aqui ela tá bem ampassando. Ela aparece. Ela tá aqui. Você percebe que tem um frutadinho doce. leve, filho. Mas acho que o lado aromático de chá, esse aspecto de cheirinho de chá... Não tem nota de chá, tá, gente? Mas esse aspecto de nota de chá, de... De... Limão, capim-cidreira, às vezes, dá pra sentir pastinha. É um pouco mais evidente do que a groselha. Basicamente, essas diferenças. Sandro, desempenho, né? A gente quer saber, Sandro. Olha, um bom desempenho para um perfume muito fresco. Tá? Ele tem um desempenho legal. Eu vou falar sobre elogios. Calma aí, tá? Eu vou falar sobre uma experiência. Esse perfume aqui, ele tem aproximadamente, gente, comigo, uma projeção aí de uma hora, uma hora e meia. Por ser fresco, então ele começa bem expansivo. Ele vai nos ambientes. Quando você borrifa, a minha esposa sente do outro cômodo e fala, nossa, esse é aquele, né? Eu vou falar alguma coisa. E fixação, ele tem uma fixação aí de seis horas e meia às sete horas, sete horas e meia. Ele não tem uma super fixação. Mas assim, para o perfume, para a estrutura a qual ele se propõe, a proposta a qual ele se propõe, para mim, está mais do que suficiente. Ainda mais que esse monte de perfume que eu tenho, eu não preciso, né? De um perfume que dure vinte e quatro horas ainda mais fresco. Então, eu quero fazer, eu quero alternar, né? Fico meio-dia com o perfume, depois troco, passo um mais doce para a noite. Então, eu estou nessa vibe. Agora, se você precisa de um perfume para o dia inteiro, de repente, talvez você tenha que reaplicar. Se bem que sete horas, você sai cedo. Então, enfim, mas eu acho que até uma sete, na roupa deve passar. Na roupa deve não, passa. Na roupa passa. Agora, olha, uma coisa aqui rapidinho. Gente, isso aqui, dos últimos perfumes que eu tenho recebido da JA e de outros contra tipos também, esse é um dos mais elogiados pela minha esposa. Minha esposa gosta desse tipo de estrutura, inclusive ela gosta de usar esse perfume aqui. Ela usou uma vez só também, né? Não vou exagerar, nossa, ela usa direto não. Ela usou uma vez e adorou. Mas toda vez que eu uso, que eu borrifo, eu usei bastante. Eu testei, dos três lançamentos da JA, isso foi o que eu mais testei. E, tanto que eu tô trazendo a resenha, né? Depois, em segundo do Commander. Cara, eu passava a falar, nossa, cheirosão, esse é muito gostoso. Qual que é? Ela ainda não chegou a saber qual que é o perfume. Eu tenho que explicar, ó, esse é o lançamento. É muito nome pra ela também. Mas ela pirou no cheiro. Então, as mulheres gostam de sentir e de usar. Meninas, se vocês gostam de perfumes frescos, com um toque levemente adocicado, que tem nuances de chá, chá bichá refinado, assim, aromático, gostoso. Ah, é demais, gente. É muito gostoso. Realmente, dos últimos da JA. Esse aqui é uma daqueles, assim, que vai entrar em top, que eu faço das empresas, assim, de agradabilidade, de fácil agradabilidade, perfume pra usar no verão. Então, esse aqui, cara, vou usar muito. Com considerações finais. Olha só, eu gostei muito do perfume. O perfume, ele tem muita qualidade. As notas são muito bem feitas. A JA, ela, olha, ela é muito caprichosa. Isso, ah, tem muita gente que fala, ah, a JA não sei o quê. A JA é meticulosa nesses aspectos de qualidade das notas. Não é uma das mais baratas. Ah, bater no peito de que é uma das mais baratas no mercado, nem pode fazer isso, porque a qualidade que eles entregam é muito boa. Então, levando tudo isso em consideração e com base no meu gosto pessoal em relação à fragrância, pode ser que você não curta, tá? Ah, Sandra, eu gosto de perfume só amadeirado. Então, né? Então, com base no meu gosto pessoal e em tudo isso que eu falei, eu atribuo a classificação de cinco estrelas nesse perfume, gente. É um perfume muito gostoso. A JA está emplacando aí nos últimos lançamentos, tirando um ou outro aí que eu não gostei tanto, mas por gosto pessoal, cara, cinco, são cinco estrelas. É um excelente perfume para quem gosta dessa vibe. Não sei se você vai gostar. Para o Sandro, é o tipo de fragrância que me agrada muito. Imagina, eu amo a linha Dior Home Sport, Dior Home Cologne. Então, você pensa num perfume que é multiplicado por três em qualidade e em refinamento. É isso aqui, tá? Não é um contratipo do Dior Home Sport, é só uma referência pessoal. Maravilhoso. Mas e você? Já conheceu o Bull 21? É tudo isso que o Sandro está falando? Não, não gostou? É um perfume comum? Sandro, é mais do que você está dizendo? Eu quero comprar outro frasco. Deixa aqui nos comentários. Vamos conversar, vamos comentar aqui a respeito dessa maravilha na perfumaria. Hoje eu fico por aqui, nos vemos em um próximo vídeo. Até lá, fui! tchau. E aí